Olá, meu nome é Gabriel Lima, sou repórter de entretenimento aqui na Metrópolis e hoje a gente vai conversar sobre Não, Não Olhe, o novo filme do diretor Jordan Peele. Antes de falarmos sobre o filme, é interessante eu trazer algumas informações pra vocês, como a sinopse e algumas cenas dos trailers, mas calma, sem spoiler. O longa conta a história de uma família, inicialmente composta por um pai e um filho, que cria cavalos para propagandas e filmes de Hollywood. Entretanto, os dois percebem que não estão sozinhos no rancho onde moram, quando diversos objetos começam a cair do céu e acertam o patriarca dessa família. E é aí que Anne aparece na história para ajudar o irmão, e os dois começam a perseguir um incômodo visitante, que é um homem que está fazendo um grande estrago por ali. Os personagens são muito fortes e trazem grandes diferenças entre si. Enquanto o Jay, interpretado por Daniel Kaluuya, que esteve em Corra, é aquela pessoa mais fechada e desestimulada com a vida após a morte de seu pai e com o trabalho, sua irmã Anne, vivida por Keke Palmer, é uma atriz, por isso mais desenvolta, e que tem a ideia central que dá forma ao filme, o de capturar aquela força sobrenatural que está atrapalhando os negócios da família. E ela que dá todo o tom de comédia para o filme, e quebra a tristeza e semblante mais fechado de O.J. A presença da personagem é de suma importância para a história. Jordan Peele é conhecido por filmes que vão muito além do que é mostrado nas telonas. Em Corra, por exemplo, o diretor cria toda a tensão em volta de uma crítica social muito forte, que é o racismo. Por isso, há uma grande expectativa em volta de Não, Não Olhe, e a grande crítica aqui é sobre como consumimos a informação e a busca incessante pela fama. E claro, e como registramos os acontecimentos, por mais perigosos e ameaçadores que pareçam. Vou contar só um spoiler, que é pequeno, mas que é importante para ilustrar o que eu estou falando. Em uma determinada cena do filme, há um repórter do TMZ, um famoso portal dos Estados Unidos voltado para o entretenimento. O repórter está tentando registrar o que está acontecendo, mas não se importa com os pedidos e alertas dos irmãos. Como citado anteriormente, O.J. e M, mesmo sem dinheiro, buscam colocar inúmeras câmeras no rancho, para captar a presença dos ovnis. O objetivo dos irmãos é viralizar com as imagens e fazer com que elas apareçam em grandes programas de TV, como o de Oprah Winfrey. É engraçado como tudo parece uma coisa simples, e os dois se empolgam com tudo o que está acontecendo. Entretanto, é esse o gatilho que faz com que as coisas pioram. A ambientação para os acontecimentos é bem interessante, e a trilha sonora te faz ficar tenso durante diversos momentos. Apesar de estar encaixado como terror, você não vai se assustar com as cenas, já que não há um jump scare, e eu até especulo que você pode nem ter medo do filme. O suspense colocado em volta do OVNI, de sua influência na energia, por exemplo, é bem interessante. E claro, a ação dos personagens também é sempre bem-vinda. É importante também relatar a figura de Jupe, interpretado por Steven Yuen. O homem é dono de um parque temático que funciona perto do rancho de OJ, e ele explora uma memória e um trauma para ganhar dinheiro. Para fazer sentido, Billy traz uma outra cena que nada tem a ver com os acontecimentos centrais, mas que faz todo sentido para a história. Eu vou te falar que essas cenas também são tensas e trazem bastante suspense. Mas quem é Jupe e que memória é essa? O coreano fazia parte de um programa de TV, em que o personagem principal era um chimpanzé. Entretanto, algo não sai como planejado e o animal enlouquece durante as gravações. A segunda temporada, então, é cancelada. Jupe aproveita esse momento traumático para lucrar em seu parque temático. Quando o OVNI aparece, o personagem encontra uma maneira de lucrar. Mas eu vou parar por aqui para não te dar spoilers sobre essas cenas. Buscando o trauma da série, o empresário busca fama e busca lucrar com tudo que está acontecendo ali por perto. Jupe é uma figura relevante para a história e que é bastante importante. Se você gostou de Corra e Nós, está muito interessado em Não, Não Olhe, eu vou te decepcionar um pouco. Os dois filmes anteriores de Jordan Peele trazem plot twists que mudam o filme, trazem uma nova percepção da história e conectam os pontos que estão isolados na trama. Entretanto, neste novo longa, o importante não são essas mudanças drásticas na história, mas sim o filme em si. Jordan Peele consegue segurar o cinéfilo em alguns momentos, mas não é suficiente para deixá-lo entretido durante as 2 horas e 10 de filme. Isso porque tudo começa de uma forma muito lenta e vai se desenvolvendo de uma maneira mais tranquila. Fora que a forma como o diretor busca a crítica e as reflexões, já citadas, foram muito viajadas. Ah, e você pode estar se perguntando o porquê do nome do filme, não é mesmo? Então, ele é explicado em alguns momentos do filme por O.J. Eu queria te falar mais coisas sobre isso, mas eu não vou, porque senão vou te dar alguns spoilers. Por conta de todos esses aspectos, a nossa nota para ir não, não olhe para cima, é de 3 estrelas. Bom, então é isso pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. E, claro, deixar nos comentários o que você achou deste filme. Meu nome é Gabriel Lima e eu vou ficando por aqui. Valeu!